O piloto é automático e só tem primeira classe Suave, então vem dar uma volta na nave O serviço é de primeira, com direito a massagem Suave, então vem dar uma volta na nave O assento é confortável, pode sentar com vontade O banco desce todo, vira cama de verdade Rebaixo do Grand Black, quem tá fora não vai ver A gente simbolando uma pedaça Já ouviu das amiguinhas que eu tô voando Dá uma empinadinha, dá que eu tô chegando Vou te dar um papo reto, eu tô ainda cheio de maldade Tá espalhando por aí, quer dar um rolê na nave Suave, então vem dar uma volta na nave Vou parar ali no canto pra gente fazer bobagem Suave, então vem dar uma volta na nave Me espalhando por aí, me espalhando por aí, me espalhando por aí, me espalhando por aí Suave, então vem dar uma volta na nave Vou parar ali no canto pra gente fazer bobagem Suave, então vem dar uma volta na nave Me espalhando por aí, me espalhando por aí, me espalhando por aí, me fala Obrigado por assistir.